bombados se metendo a porrada caralho uma toquita cabeça de pica quem pegou essa sabe do que eu tô falando uma toquita cabeça de pica e a dublagem é muito boa também né tipo não tem muita história então você fica assim ah eu sou forte eu sou forte a história é quem é mais forte eu sou mais forte, você é o caralho então bora lutar já que você é o mais forte é muito bom e o melhor desse anime é que o efeito flashback não funciona o efeito flashback ele é counter por que? a hora que o cara tem um flashback ele volta pra vuta ele apanha mais ainda aí ele toma mais porrada que anime é esse? chama quem ganha a Shura, tem que na Netflix o gráfico pode parecer meio feio mas se acostuma é um gráfico em 3D é meio 3Dzinho, ele é meio feio é muito bom de assistir é um anime que quando você não tá em nada pra você fazer, você não quer pensar você assiste um negócio de porrada assista quem ganha a Shura é maravilhoso pra isso é um CGI mas tipo assim só que você se acostuma, tá ligado? é pra sair mais porque nem terminou o torneio terminou o anime era o torneio lá quero ver o torneio se não sair mais eu vou ficar bolado aquele 3D pick High School DXD ah, se o DXD era 3D, não era 2D não? é 2D High School DXD não? o que que é porra? o cara tendo trocar com uma medusa de bluestone? o cara tendo trocar com uma medusa de bluestone? é é gente, para é de 30 milhas é o system pro Zurig é o que trolou nessa rank Zurig ai, então mata ele mesmo é trolou nessa rank de hoje Zurig tem que imitar a pica nele pô rei nele que vai ser um resano de 2 vezes, mano é nóis prepara agora errei ai, eu tomei pica o Zurig levou uma onda na bunda eu tomei pica, velho eu tomei pica não gostou não foi daquelas boas e eles oubids ainda porra, eu pulei igual um plom não, melhor nem falar ai, errei a dash foda-se, não quero bater em você mais pula nele, tia mate pula nele ai, caralho tem um bombado aqui do lado ai, ele que me deu crack ai, 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 ai opa, tem que passar 200 e 100 beats aqui hum, que gostosinho eu fiquei com medo dele, velho tinha que me matar nessa porra eu com um de viz eles trouxeram pra mim nessa porra acendem-se pote de mana uma toquita cabeça de pica eu queria ver Bach também isso aqui é muito zoado os personagens do Bach é, mano, eu tentei assistir Bach mas eu falei, mano todo mundo aí é quebrado é roubado, tá ligado todo mundo é deus ninguém morre mas é aquela mesma coisa é só homens bombados e fortes não, mas ali eles foram meio tryhard até demais chegou um nível tem um cara que me speck lá que ele é mó esquisito vem cá ai, 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 ai para Atlas ai, para Atlas uai, eu não pego em ninguém porra, é essa ô louco, eu já para Atlas eu não quero te abraçar não filho de uma puta sai o que é 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 um psicopata, mano guarda double kill Double kill Meu head não Ai, bando de filho da puta Vou levar um dia Vou dar uns veirinhas Ficou tudo quieto do nada Estava rolando uma treta insana Nesse jogo inteiro do nada Não tenho dança Você quer ver o homem Você vai fazer o vanguello? Você quer ver? Você não quer ver? Está lá? Ele já foi embora Ele está aqui Ele está aqui Caralho, que peidão Ele passou por baixo Meu kill Ele não morreu Ué, você tinha a mate Ah Eu tinha a mate meio emocionada Olha o MC Você quer seu beat? Olha ele Não tem beat Ele não tem Ah, ele vai me matar Floregue Não Matei um cara? Claro, cara Matei um Hércules Onde? Oxe Ah não Não, não Me solta Me larga Mano, eu peguei um kill No meio da treta Que eu nem vi Mano, que hora Que hora que eu bati no Hércules, velho Que porra foi essa? Ai, Chito Eu não gostei, cara Ele fica me abraçando, mano Mano, ele tentou me abraçar Ainda por trás, velho É porque se eu sinal Sai fora Isso da igreja Eu não gosto dessas coisas, não Não, e pessoas da igreja Não gostam de abraço? Por trás? Ah, aí, tudo bem Oh, meu Deus É meio indecente, né? E aí, ó Eu vou me vingar desse ato, Chito Ele me abraça Eu morro ele Ai, eu mordei um errado Porra Como assim eu não peguei esse kill, velho? Tô meio um cara muito safado agora Desse vaman Mano, como é que eu mordo pessoas erradas? Cara, um bicho gigante Tem uma abelha magrela Eu mordo uma magrela, porra Tirou o bicho dela? Pelo menos Pô, eu não quero morder a abelha Ah, eu não consigo dar KS Hoje eu vou jogar de Atlas Eu morro nesse modo Eu gosto de jogar de Atlas agora A Tia Mate tentou muito Ela errou o parado do Nubeck Ela mandou os urinhos E os urinhos foi da mulher Óbvio, né? Depois O que foi aí, óbvio da vanda? A Tia Mate querendo parar Meu bem Foi muito bom, mano Tô parado Tá de boa essa fight aí Eu quero participar de fights Vocês não gostam de ficar só farmando Isso que é inimigo? Nossa, eu creio que quem? Meu Deus do caralho Irmão do céu Mas eu creio que eu fiquei mesmo An enemy has fallen Eu saí quecando muito Você não viu? Eu fui pra torre dos caras também? Não, eu saí, eu subi muito alto Eu creio uma vez Um knock-up do Hercule Eu não craquei nem em cima Eu subi mais ainda, viado Mano, eu fui azul Eu amei Eu viro uma de mãe aqui, viado Mas eu sou de esquiva Vai ser a evolução, não é azul Não vai ser a rosinha, não Se chegar, né? Tá 21 a 4 Geralmente o bagulho que vai balanceado Dos 4, 3 é você Dos 5 agora, né? Ai, Atlas Não me carrega não, Atlas Ai, Atlas Ele quer me sequestrar, socorro Vai, Zorig, penta É o penta do Zorig Esse mod é um novo mod pra formar penta Eu também peguei penta do Zorig Essa é a ranked, de verdade, né? Não tirei o overlay, que é a ranked É a ranked, porra Ranked Slash Ups Ataque, right lane É, o Atlas Eu dei um puro, um auto-ataque Matou uns 3 caras ali, isso, foder O Atlas, ele queime o corpo nu Ele fica me abraçando da hora Trocou de alvo, Zorig Beats do... Poseidon Ai, amamei E o meu chefe Saiado, seu tarado Não quero ser abraçado por você Ai, tamo abraçando aqui, Zorig Sai! Mano, esses caras são muito tarados na cobra, véi Toma no cu Mas é, tamo na sorteio, viu? Sorteio da... Skin nova do Atlas Participa aí Pega ele Mata ele Faz purê Faz purê O purê O melhor teste Não, véi Toma no cu, seu ato está tarado, véi P.P. está muito estranho, véi Ele não é instantâneo, né? Eu venho em volta Igual o... Ah, sai fora Você de novo não, véi O cara não toma dano nessa porra Eu ouvi meus buffs Já vim no abraçado tarado aqui Não, o gancho por trás da torre, o clássico Pode ele correr pra cá Olha pra trás Tá louco Obrigado pelo meio a meio de noite, Rafa Quero uma punha sua e dos Zuzu Os boludos não são muito criativos em ofensa Meu super andava do meu lado E sempre que ele me dava pill Ele mandava na tela Te preocupes, macaco É o duendo É o Zuzu alegado Eu achei tão criativo E não reporto Reporta, tem que reportar mesmo Boludo, tem que se fuder, na moral Pode ser criativo Mas tem que reportar Por Deus Por que o bot não falou com o donate, véi Ô, eu deixo todo bugado, véi Vem cá me abraçar, Atlus Vem cá me abraçar Vem, abraça a minha cobra aqui Ai, me abraçou Então ele é Ah, então esse Atlus aí, rapaziada Ele é Ele é, Pai, ele é Ué, tomando um abraço a minha cobra Ele abraçou, Pai Tava testando ele Tava testando ele Ele é, Pai Peraí, de cima eu consigo entrar o Tado De menos eu consigo Entra o Tado Entra o Tado Esperar? Espera aparecer alguém Irmão, eu adoro uma experiência Você sabe Tito, olha como ele aparece Nossa, vai aparecer Você caiu Você tomou um knock Ai Ai, mamei Demora muito, velho Minha ult acabou no meio do rolê Esse estarado, velho Esse estarado não sai de mim, mano Eu dou dash O Hércules e o Atlus Ou vou pegar a cobra Porra Que lição Inox, mas sem dano É, ela era pra estar com dano com essa build É Nox, velho Que nox Que dano Tá dano Na verdade, dá dano Não é que dá dano, mas é mó estranho Atrasap kill Não, atrasap kill Assistência Mitigado Gold Dano Bicho tem tudo Esse caminho aqui é muito meme De novo, eu kiquei duas vezes Ó, o Kika Essa é a nova skin do Odin Caralho, mano Eu kiquei duas vezes Lá vem o tarado na cobra Sai Cadê nosso contador pra jogar nato? Não tem contador Ai, que monte de bosta Eu pensei que o SIG era muito menor Esse mod é 1% SIG e 99% Slash? Slash, quer dizer? Muito, muito ruim Que tarado vindo em cima de mim, velho Vai se fuder Sabe me explicar qual foi a moda da Snubaka? Quando você usa a 2, você reduz o cooldown da sua 3 e da sua 1 Você engole o mínimo, basicamente Mas eu atraso de pizza, olha esse cara, velho É, você tá mordendo ele? Cuidado Eu sei que tem alguém aqui É esse cara que eu quero achar mesmo Isso mesmo aí, bobado, quem manda aqui é o lobo mau Vou levar a gank Estou louvado Ah, tá vindo desse cara que é de gankar, shit? É, esse cara que... BUCETA Tô encoxado na parede, viado Ah, chegou, chegou, chegou o sequestrador Socorro Socorro Ah, shit, socorro, ploder Ai, tava, tava Ai, ai Ia meter Ele não para, Zoriga, ele não para Ele tá vindo Ele parou de vindo? Parou Pô, dano que a gente tá te dando, velho Pô, eles são muito tarados, Zoriga Eles são muito tarados, esses caras O seu herói está aqui, isso também Esse ex, esse adra são uns tarados, velho Pelo amor Eu tenho que fumar a cobra? Porque a gente nunca tem jaganata, mano Agora a gente tem Eu desbloquei ela mesmo Pedi uma jaganata expressa, hein? Desbloquei ela mesmo, caramba É que agora tem que fazer a sua própria jaganata Fazer essa daqui Quando eu nasço Não nasço sozinha mais, até onde eu sei Ah, muito complexo, cara Se você farmava, eu fazia Porra, simplesão É, mas da hora mesmo, na moral Eu queria entrar lutado na portal Só que aí, né O portal é É... lentão? Na outra dava Dava, era uma da hora Ui Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Sai, tarado Joriga Tem um cara embaraçando aqui O que? Sai de mim Cospe nele Ah não, mano Não tem um segundo de passe com esses atas no jogo Ui Do outro Tá bem Na hora Mas eu venho do jungler? Dá mais o meu merda Ah, desse jungle o que é bom é o... O resto é meio... Pô, já aproveitei, achei que era pra ver o primário, já ganha a expressa aqui agora Gostei de sentar o jeito de boludo, porque o servidor deles é bugado Aí eles vêm pro BR, que tem o mesmo ping, só que não é bugado A jogada já tá lá na direita Isso aí é difícil fazer, viu Ah, você tá forte pra cacete É, é mesmo Então eu sou muito poderoso Cheatou Toma base Ai, chito, errou Não sou bobão eu, hein É, você é um bobão mesmo Sai, tornado Ai, eu morri Ai, eu morri Ah, eu morri Ixi, foi de base Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Esse cara me persegue, esse atras Agora eu morri Agora eu tô com um blink de fogo, eu vou blinkar, morder o cara e deixar ele Fica, tipo, mexendo, tá ligado? Igual o anote do Ganesha Toste, ele tostando, tá ligado? Fazer espetinho de bombado Quais mato fazer jungle? Alquang, Hibo, Poseidon é bom Só mais Tria tinha gente que fazia antigamente, mas hoje em dia ninguém faz mais Só, na moral Eu sou do Rock, cara Ah, é Cronos Por que você é do Rock, Cuzzleback? Por causa do meu... não é não, Cervais Biso pra vocês Olha o meu jump, é do Rock, ó Peraí, tem um bombado, tá junto Ó, é do Rock, ó Ah, o meu, o meu, ó, o meu é, é do Rock Tô já viu, mas, ó Por que eu, velho? Eu fui dar pra você, vai tomar no seu c**o Cara chato, olha esse cara chato Sai com esse astrolábio aí Astrolábio? Lavrio, lavrio Falta só assim que eu bati, viu? Tito Machos Ai, tô abraçado Ai, ele me toma dano, Zorig Ai, socorro Ai, não toma dano Toma Nhaum Será que me pega? Ó, anelzada, peraí Esse cara, eu tô falando, Zorig Eu tô falando que esse cara tem tesão em mim Ele gosta de brigar na cobra, gente Não, o jogo inteiro esse fita puto fica brigando na cobra Ah, é, dá pra fazer xangar, jungle sim Morvan, não dá pra fazer jungle não Nem zoncoi Ah, esse cara recebeu daquele tamanho dessa do Cheeto Foi da c**a do Hero's X, velho Pô, é muito chato eu já envenenar a cara com o Hero's X, velho Puta que pariu Caralho Eu cheguei aqui só pra levar a pé Esses caras tão meio tank, esses tank deles, olha Ah, ele não vai Porque eu tenho muito life shield Eu não tenho life shield, esse que é o meu problema Eu não buildei o status roubado É, janeza, eu faço jungle também O que você usa no beats faz? Quando você usa beats, você reduz seus cooldowns em 3 segundos Dá pra me invocar 3 já ganhados, Zorig Faz isso daqui Eu faço a da esquerda Vai ser o rank dos calangos Vai ser o rank dos calangos Tá, mas foi do pela direita? O rank dos calangos foi do pela direita? O rank dos calangos foi do pela direita? Ele vai à esquerda, né? A gíria já tá down, porra. Isso. Pega essa igreja bombada e leva pra longe de mim. Eu fiz o blink de fogo e coloquei ele em cima. Coloquei ele em cima. Ah, mas vai ver todo mundo dos últimos inimigos? Aí é foda. Difícil ele ficar sambando. Vou dar o Tone Ganks aqui. Ai, eu morri. Esse passarinho deles me deu um cara de dano, velho. O passarinho deles gigante. Olha o que eu tinha mais feito, gorgue. Um passarinho magrelo gigante. Eu tinha bicho, eu tinha edge. Eu sou burro, né? GG.